Olá, tudo bem? Meu nome é Kai Smith e dou algumas informações do filme O Círculo. O filme de 2017 é um filme que tem ficção científica e suspense. O link desse filme tem a Emma Watson, conhecida pelo Harry Potter. O Círculo é um filme baseado no romance de Agnes de 2013, de mesmo nome. Sinopso. A funcionária de uma companhia tecnológica vive um dilema moral, ao se envolver em um projeto que deixa vulneráveis os limites da privacidade dos usuários. O Círculo tem uma despesa para fazer o filme de R$ 18 milhões e o filme recadou cinemas R$ 40.700.000 e o filme foi lançado dia 22 de junho de 2017. O filme contém uma crítica de 15% no site Rota Amatória, um site crítica 15% no filme O Círculo, que é um filme de ficção científica de 2017 e tem a Emma Watson. Se você gostou, se inscreva no canal para ter notícia de filmes séries. Até a próxima. Tchau! O Círculo é um filme de ficção científica de 2017 e tem a Emma Watson. Oi amor, ouve. Vou chamar meu irmão, o Sam, pra nós, assistir um filme na TV. Tá. Vou chamar ele. Irmão, irmão. Irmão. Irmão, o povo. Eu vim te convidar eu e minha namorada, o programa 1, pra assistir um filme hoje à noite, na TV. Tô te convidando. e chama a sua namorada. Vai junto a mesma que você. Tá. Sim, sim, sim. O filme vai ser filme de comédia. Chama. Comédia. Qual é o filme? Já que você não gosta de filme de terror, vai ser um filme de comédia. Hum. É minha namorada que não gosta. Ela não gosta de filme de terror, minha namorada. Hum. Hum. É, né? Não é você não, né? Hum. É você. Quem gosta. Seja filme de terror. Hum. Faz. Aí pode até assistir um filme de terror depois. Hum. Então tá uma calma, ó. Filminho hoje à noite. Tem que ver o dia. Tá. É isso. Talvez um filme de terror. Oi, amor. Eu chamei o Sam. Ele chamou a namorada dele. Nós. Vai tudo junto assistir um filme da TV hoje. Um filme de comédia. Vai dar aqueles beijos, né, amor? Não. Vai dar. Não. Vai pensar. Então tá. Eu queria tanto beijar hoje. Então tá. Você vai pensar, então. Tá. Então pensa direitinho, amor. Eu te amo, amor. Então tá até a noite, então. Filme de comédia. Tchau, amor. Beijos. Irmão. Vamos assistir um filme de comédia romântica hoje? Chama sua namorada. Tá. Eu chamo. Vou chamar a minha. Eu chamo a minha. De comédia romântica hoje é muito legal. Tá marcado. Irmão. Hoje tem um filme da TV. De terror. Vamos assistir? Claro que não. Eu não gosto de terror. Ah, eu imaginei que você ia falar isso. E aí, irmão. E aí, irmão. Cadê o controle da televisão? Estou procurando. Não. Não estou achando. Controla pela televisão. Não. A televisão muda de canal. Não. Não tem aquele que está latindo no sofá. Quer assistir? Controlando. A televisão. Controla pela televisão. Não. Você não sabe. Tem certeza? Tem certeza que você não sabe? Não sei. Hum. Eu quero controlar. Não sei. Pode ficar a televisão. Irmão. Tem certeza? Que você... Não pegou o meu controle? Pegou o controle? Sim, fui eu. Sabia. Você tinha pegado o controle? Por quê? Por quê? Você me atrapalhou assistir um filme. Na semana passada? Hum. Hum. Está por isso, então. Ô. Você me devolve o controle, viu? Oi, amor. Tudo bem? Ô. Eu estou passando um filme de gelo que você gosta. Uma comédia romântica. Senta animada. Eu vou pegar. Então, o pobre, então. Está assinando.